Olha, publicando contra-cheques, eu não posso entrar lá para poder fazer isso, Jéssica? Claro que não, nem você, nem ninguém, não, de forma nenhuma. Jéssica, eu quero chamar a atenção, quem pode fazer isso? Quem tem senha do SIGA? O vereador, inclusive tem informações que são publicadas nas redes sociais, onde ele apaga lá o horário que ele acessou o SIGA, o dia que ele acessou o SIGA, entendeu? Então, assim, é um fake, que quem está por trás desse fake? Quem é que está dando essas informações? Ou o vereador está passando a senha dele para alguém, ou, ou, que é um fake, né? Ou ele está por trás do fake, dos dois um, mas são informações sigilosas que são do SIGA e essas informações estão sendo passadas. E o vereador também pode responder por isso, entendeu? Cadê a conduta? Cadê a ética? Ficou aonde? Entendeu? E além disso, Maguila, não é só nessa questão de divulgar a questão do contra-cheque, existe o portal da transparência, o TCM, está aí para todo mundo ver, ninguém está fazendo nada errado, não. Agora, é a forma que a informação é passada, como eu vou dar um exemplo aqui. Está lá um contra-cheque de um funcionário. O funcionário foi contratado para trabalhar três meses. O fake, ele chega lá e coloca o valor cheio dos três meses e diz que aquele valor ali é o valor, né, que o funcionário está ganhando. Quer dizer, isso também acaba expondo a imagem da pessoa, né? A pessoa, às vezes, até perde o emprego por isso. Quer dizer, não pensa em ninguém, só pensa na maldade que está fazendo. Mas tudo que é feito, um dia é descoberto. Como agora está a investigação e vai ser descoberta. Entendeu? É isso, é isso, é isso, é isso, Ronaldo. Ronaldo, me fala que você comprar o terno já, viu? Diz que um vereador abacaxi aí vai cair. Não sei se é verdade, viu? É o zum, zum, zum. Não, um vereador vai cair. Pois é, e você vê, ameaça, achismos, né, porque as pessoas olham assim, eu acho, mas tem certeza, prova, porque eu hoje não tenho nada a temer. Eu não estou respondendo nenhum processo. Eu nunca fui intimada a nada. Eu sou uma pessoa que eu tenho integridade, eu ando na rua de cabeça erguida, a minha família também, graças a Deus a gente não deve nada a ninguém. Para ele estar expondo, porque são grupos criados com pessoas, ex-funcionários da ex-gestão, né, ex-candidatos a vereadores que competiram comigo até no mesmo palanque que eu estava, né. Então são essas pessoas que estão aí que criaram um grupo no Facebook, né, criaram um grupo no Instagram e criaram um grupo de WhatsApp, né, que é apenas esse grupo aí que eu me dirijo, que vem denegrindo a minha imagem, a imagem da prefeita e a imagem da presidente. Os demais grupos eu não tenho o que falar, os demais grupos agem com conduta, eu acho correto sim ter grupos aí para estar nos informando o que é que está acontecendo no município. A gente precisa desse contato com o povo, eu saio aí, ó, de manhã, não tenho hora para chegar em casa, não tenho, graças a Deus que eu tenho a disponibilidade de estar ao lado do povo. Porque se eu quisesse hoje eu estava trabalhando, Maguila, né, mas não, durante os meus quatro anos eu quero estar ao lado do povo, então saio de manhã para visitar a comunidade, ouvir o povo, ver o que é que está precisando, acompanho sim os grupos aí de WhatsApp, gostaria de mandar aqui mais uma vez o parabéns a todos os grupos de WhatsApp que agem com conduta, que agem com respeito, entendeu? Mas grupos que, grupos não, grupo que é criado para denegrir a imagem, porque eu não sei o que é que passa na cabeça desse ser humano. Ah, mas aliás, aquilo que eu falei, né, se não aceitou, vai aceitar agora, Maguila, fica a interrogação, né, e fica difícil.